Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E como eu havia falado ontem no vídeo, que Epic Games vai estar dando itens de graça Tanto para o pessoal do Battle Royale, tanto para o pessoal do Sabe o Mundo Hoje né, tem uma atualização aí de correção de bugs né, porque os servidores não estão aquelas maravilhas Eles também adicionaram a nova mochila gratuita que eu falei no vídeo de ontem né Isso para o pessoal do Battle Royale, qualquer player agora pode entrar aqui na loja de itens E estar comprando essa mochila aqui, balde de ferrugem, gratuitamente Custa 0 V-Bucks, vou clicar aqui em comprar e já vou ganhar a minha mochilinha, beleza? Qualquer um pode fazer isso então, jogador de Battle Royale né O pessoal do Sabe o Mundo aí também deve ter ganhado a recompensa da liama né, que eu havia falado ontem Porém eu não posso mostrar aqui porque eu não tenho o Sabe o Mundo Mas enfim, se você tem o Sabe o Mundo, entre lá e adquira a sua liama gratuita também né E para o pessoal do Battle Royale, vai ficar com essa mochilinha aqui Para quem quiser dar uma olhada como é que ela fica, fica mais ou menos assim no personagem, beleza? E mano, lembrando que semana que vem eles falaram que vai ter uma atualização E junto com a atualização vai vir novas estrelas do passe de batalha Para o pessoal do Battle Royale também gratuitamente né Como forma de recompensar pelos bugs que teve É assim mais ou menos que fica nas costas aí dos personagens padrões do jogo né Para quem não tem skin e tudo mais né mano E mano, olha só na loja, na loja de itens tem o que? Tem aquelas skins que eu havia falado no outro vídeo de anteontem Sobre as skins vazadas Ó, essa mulherzinha foi vazada Essas Adelta e essa picareta também foram vazadas né mano Então era um vídeo verdadeiro, beleza? E mano, olha quanta coisa que tem na loja Tem muito item hoje mano, você é louco mano Então é isso mano, foi mais um vídeo rapidinho aí Então entra aí no Fortnite Baixa a atualização E adquira sua mochila gratuitamente aqui no Battle Royale, beleza? Então é isso galera, aquele abraço Até o próximo vídeo Valeu E eu fui! Fui!